Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Janaine da JJCakes e hoje estou aqui para mostrar para vocês as compras que eu fiz para iniciar as vendas de Páscoa. Comprei essa forma, duas, várias formas da BWB, sacolinhas para colocar os ovos de Páscoa, aqui comprei esses mimos, que são uns coelhinhos, que é para colocar nos ovos de Páscoa ou nas caixinhas prevários, amendoim para rechear os nossos ovos de Páscoa, também temos castanha, no momento não trouxe, é para cá, para a mesa, mas quando eu já estive fazendo no canal, a barra de chocolate com castanha, temos confeitos, comprei essa forma de quiche, para fazer também quiche, nós vamos fazer ele também com chocolate, aqui são as caixinhas de ovos de colher, adesivos, confeitos, comprei várias caixinhas, essas embalagens aqui para botar cone, temos as fitas, papel chumbo, que é para colocar nos ovos de Páscoa e nas barras, várias forminhas, várias forminhas, embalagem também, suporte para ovos de Páscoa, essas foram minhas compras para iniciar o meu trabalho agora na Páscoa, que já comecei até fazer, já tem vídeo no canal aí, de barras, de ovos de colher, está tudo aqui, se vocês quiserem saber de valores, sobre as compras que eu fiz, deixe aí nos comentários, que eu estarei mostrando o quanto eu gastei, nesse investimento que eu fiz para Páscoa, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aí o seu comentário, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.